Epístola Policarpo aos Filipenses Policarpo e os presbíteros que estão junto dele, a igreja de Deus que está em Filipos. Piedade a vocês e paz do Tudo Poderoso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicadas. Exortação aos Filipenses Tenho-me alegrado grandemente convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, pois vocês têm seguido o exemplo do verdadeiro amor, como mostrado por Deus. E tenho acompanhado, assim como vocês, todos aqueles que estão acorrentados, os ornamentos dos santos e aqueles que são de fato as diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor. E porque as fortes raízes de vossa fé, falando de dias há muito tempo transcorridos, suportaram até agora e trouxeram frutos a nosso Senhor Jesus Cristo, Que por nossos pecados sofreu até a morte, mas que Deus ressuscitou da morte, tendo afrouxado as faixas do túmulo. No qual, embora não o vejam, acreditem, e acreditando, regozijem-se em inexprimível alegria e cheios de glória, onde todos os homens desejam entrar, sabendo que pela graça vocês serão salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Exortação à virtude Por causa disso, sigjam suas cinturas, sirvam o Senhor no temor e na verdade, como aquele que tem renunciado ao inútil, as conversas vãs e os erros da multidão, E, acreditado naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo da morte e lhe deu a glória e um trono à sua direita, por ele, todas as coisas no céu e na terra estão subordinadas, a ele, todo o espírito serve, ele vem como juiz dos viventes e dos mortos, Deus pedirá conta do sangue dele para aqueles que não acreditam nele. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade e seguirmos seus mandamentos, e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, arrogância, amor ao dinheiro, murmurações, Falsos testemunhas, falsos testemunhos, não pagando mal por mal, injúria por injúria, golpe por golpe, maldição por maldição, mas sendo misericordiosos por causa do que o Senhor disse em seus ensinamentos. Não julguem para não serem julgados, perdoem e serão perdoados, sejam misericordiosos e alcançarão misericórdia, pois com o que medirem vocês será medido, e uma vez mais, abençoados são os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da verdade, pois deles é o reino de Deus. Fé, esperança e caridade Não é por mim mesmo, irmãos, que lhes escrevo sobre a justiça, e sim porque vocês me pediram primeiro, pois nem eu, nem ninguém como eu, pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Paulo. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão e força a palavra da verdade na presença daqueles que estão vivos ainda. E quando vos deixou, escreveu-lhes uma carta, que se estudarem com cuidado, encontrarão o sentido de terem sido erguidos na fé que lhes foi dada, e que sendo seguida da esperança e precedida pelo amor para com Deus e Cristo, assim como para nosso próximo, é a mãe de todos nós. Várias exortações Mas, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males, sabendo, portanto, que assim como nós não trouxemos nada ao mundo, nós não podemos levar nada dele. Revistam-se com a arma da justiça, e aprendamos nós mesmos, antes de tudo, a caminhar nos mandamentos do Senhor. Depois, ensinem suas esposas a andar na fé dada a elas, e na caridade e na pureza, amando ternamente seus únicos maridos com toda a fidelidade, e amando todos os outros igualmente com toda a castidade, e a educar suas crianças no conhecimento e no temor de Deus. Ensinem as viúvas a serem discretas, como diz a fé de nosso Senhor, orando continuamente por todos, permanecendo longe de toda calúnia, murmuração, falso testemunho, amor ao dinheiro e todo tipo de mal, sabendo que são o altar de Deus, que percebe claramente todas as coisas, e que nada lhe é escondido, nem raciocínios, nem pensamentos, nem as coisas secretas do coração. Os deveres dos diáconos, jovens e virgens Sabendo, portanto, que Deus não é fingido, precisamos caminhar dignos de seus mandamentos e de sua glória. Da mesma maneira, os diáconos devem ser inocentes diante da face de sua justiça, como sendo servos de Deus e de Cristo, e não dos homens. Eles não devem ser caluniadores, falsos ou amantes do dinheiro, mas temperados em tudo, misericordiosos, trabalhadores, andando de acordo com os mandamentos do Senhor, que foi o servo de todos. Se lhes somos agradáveis no tempo presente, também receberemos o mundo vindouro, de acordo com o que Ele prometeu a nós, de que Ele nos ressuscitará da morte, e que se nós vivemos condizentes com Ele, nós reinaremos junto com Ele, se ao menos tivermos fé. Da mesma maneira, que os jovens também sejam irrepreensíveis em todas as coisas, sendo especialmente cuidadosos para preservar a pureza e mantendo-se como que um freio de todo tipo de mal. Pois é bom que eles cortem fora toda a luxúria que existe neste mundo, pois todo desejo da carne luta contra o espírito, e nenhum fornicador, nem efeminado, nem aquele que abusa de si mesmo com outros, terá parte no reino de Deus, nem quem faz ações inconsistentes e indevidas. Por isso, é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas, permanecendo obedientes aos presbíteros e diáconos, assim como a Deus e a Cristo. As virgens devem andar com uma consciência inocente e pura. Os deveres dos presbíteros e dos outros Os presbíteros devem ser compassivos e misericordiosos com todos, trazendo de volta aqueles que saíram do caminho reto, visitando os doentes, sem desprezar a viúva, o órfão ou o pobre, mas sempre provendo a estes o que é bom diante de Deus e dos homens, Abstando-se de toda a cólera, respeitando as pessoas e não fazendo julgamento injustos, mantendo-se longe de toda a cobiça, sem pensar mal rapidamente de ninguém, sem serem severos demais nos julgamentos, sabendo que nós todos estamos sobre o débito do pecado. E se nós suplicamos ao Senhor para nos perdoar, também nós devemos perdoar os outros, pois nós estamos diante dos olhos de nosso Senhor e Deus, e todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, e deveremos todos dar conta de nós mesmos. Por isso devemos serví-lo no temor e com toda irreverência, conforme Ele mesmo nos manda, da mesma maneira que os apóstolos nos ensinaram no Evangelho e da mesma maneira que os profetas proclamaram a vinda do Senhor. Sejamos zelosos na busca do que é bom, mantendo-nos longe das causas de ofensa, de falsos irmãos e daqueles que, hipocritamente, proclamam o nome do Senhor fazendo os homens vãos cair no erro, perseverar no jejum e na oração. Pois, que não confessar que Jesus Cristo veio na carne, encarnou, este é anticristo, e quem não confessar o testemunho da cruz, este é o demônio, e quem perverter as profecias do Senhor para sua própria satisfação, e diz que não há nem ressurreição nem julgamento, este é o primeiro nascido de Satanás. Por isso, abandonemos os discursos vãos das multidões e suas falsas doutrinas e voltemos aos ensinamentos que nos foram dados desde o princípio. Permaneçamos sóbrios na oração e perseveremos no jejum, suplicando em nossas orações ao Deus que vê tudo para que não nos deixe cair em tentação, pois o Senhor disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perseverar na esperança e na paciência Continuemos perseverando em nossa esperança, nas primícias da justiça, que é Jesus Cristo, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro da cruz, que não cometeu pecado, nem foi achada astúcia em sua boca, mas suportou todas as coisas por nós para que pudéssemos viver nele. Sejamos imitadores de sua paciência, e se nós sofremos pelo nome dele, seremos glorificados nele. Pois este é o exemplo que ele mesmo nos deu e que nós temos acreditado. Exortação à paciência Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente à palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zózimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso, na certeza de que todos estes não caminharam em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Eles não amaram o século presente, mas aquele que morreu por nós e que, por nossa causa, foi ressuscitado por Deus da morte. Exortação na prática da virtude Permaneçam, portanto, nestas coisas e sigam o exemplo do Senhor, permanecendo firmes e imutáveis na fé, amando o próximo e permanecendo unidos uns aos outros, gozando juntos da verdade, mostrando a mansidão do Senhor nas suas relações com o próximo, sem desprezar ninguém. Quando puderem fazer o bem, não os posterguem, pois a esmola livra da morte. Todos vocês estão submetidos uns aos outros, tendo uma conduta justa entre os gentios, para que vocês recebam em dobro a recompensa de suas boas obras e para que o Senhor não seja blasfemado por causa de vocês. Mas, coitado é aquele por quem o nome do Senhor é blasfemado. Eu estou muito triste por Valente, que foi presbítero entre vocês, pois ele não entendeu completamente o cargo que foi lhe dado na igreja. Exorto-os, portanto, que se abstenham da avareza e que sejam castos e verdadeiros. Abstenham-se de todo tipo de mal. Pois, se um homem não pode se governar nestes assuntos, como pode ensiná-los aos outros? Se um homem não se mantém longe da avareza, ele se desonra pela idolatria e deve ser julgado como um dos pagãos. Mas quem de nós está ignorando o julgamento do Senhor? Não sabemos nós que os santos devem julgar o mundo? Como Paulo ensina. Mas eu nem vi nem ouvi nada semelhante entre vocês no meio daqueles com quem Paulo trabalhou e que estão louvados no início de sua epístola. Com efeito, ele se gloria de vocês diante de todas as igrejas que sozinhas conheciam o Senhor, mas nós, de Esmirna, ainda não o conhecíamos. Eu estou profundamente entristecido, pois, irmãos, por ele, valente, e por sua esposa, a quem o Senhor talvez conceda uma penitência verdadeira. E sejam vocês sóbrios em atenção a este assunto, e não os olhe como inimigos, mas chame-os de volta como membros sofredores e perdidos, pois vocês devem salvar todo o corpo. Agindo assim, vocês edificam-se a si mesmos. Exortação a várias virtudes Por isso, acredito que vocês estão bem versados nas Sagradas Escrituras e que nada é escondido de vocês, mas a mim este privilégio não é ainda garantido, pois está declarado nas Escrituras. Enfureçam-se e não pequem mais, e não deixem que o sol se ponha sobre sua ira. Feliz é quem se lembra disso, o que eu acredito seja o caso de vocês. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo, que é o Filho de Deus e nosso eterno Pontífice, edifique-os na fé e na verdade, e em toda mansidão, gentileza, paciência, magnanimidade, tolerância e pureza. E Ele lhes dê parte de sua herança entre os santos e a nós, convosco, e a todos os que estão debaixo do céu, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e em seu Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Orem por todos os santos, orem também pelos reis, e pelas autoridades, e príncipes, e por aqueles que vos perseguem e vos odeiam, e pelos inimigos da cruz, de modo que seu fruto seja manifestado a todos, e que vocês sejam perfeitos nele. A respeito da transmissão das cartas Vocês e Inácio escreveram-me, para que se alguém for daqui para a Síria, que levassem a carta de vocês. Eu atenderei esta requisição, se eu encontrar uma boa oportunidade, pessoalmente ou através de uma outra pessoa, que vos sirva de mensageiro. Quanto às cartas de Inácio, as que ele nos enviou, e as outras que pudermos ter aqui, nós, folas enviaremos, como pedistes, vão anexas. Podereis retirar delas grande utilidade, pois encerram fé, paciência, e toda espécie de edificação relativas a nosso Senhor. Qualquer outra informação que vocês conseguirem, a respeito de Inácio e daqueles que estão com ele, tenham a gentileza de nos informar. Conclusão Estas coisas eu tenho escrito a vocês através de Crescente, a quem recentemente lhes recomendei e agora lhes recomendo novamente. Ele tem crescido irrepreensível entre nós, e eu creio que será da mesma maneira entre vocês. Também vocês irão receber sua irmã, quando ela chegar entre vocês. Sejam salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos vocês. Amém.